de Saúde Suplementar, Fena Saúde, representando o doutor José Cecim, diretor executivo. Quero também saudar aqui o nosso conterrâneo, doutor Carlos Muzi de Oliveira, advogado, coordenador jurídico da Unimed Uberlândia, representando o seu presidente, doutor Sábio de Moraes, está aqui presente. Muito obrigado pela sua presença, ele que é um brilhante advogado dedicado a essa causa do cooperativismo e da saúde, através dos planos na Unimed Uberlândia, que faz um grande e relevante serviço lá em nossa cidade. O senhor Ricardo Marichita, presidente do Instituto de Pesquisa Jurídica e Sociais de Brasília, está aí também assessorando a doutora Mônica, da Federação das Empresas. Nós vamos começar esse trabalho, temos que começá-lo, inclusive. Nós temos um projeto de lei, nós temos que ter o entendimento que essa Comissão de Defesa do Consumidor, está chegando aqui o deputado, ilustre deputado, deputado João Leite, deputado atuante pelo Estado de Minas Gerais e também partícipes dessa causa, que nós estamos aqui nesse momento, que é tratando das alterações da lei que está no Congresso Nacional para ser aprovada, que altera questões dos planos de saúde e mexe com a vida de milhões de brasileiros, já que o sistema de saúde complementar tornou-se muito importante para a sociedade como um todo, não só para os seus usuários, mas de altamente de interesse do governo, que tem nesse sistema uma forma de arrefecer os seus gastos com saúde, já que a Constituição Federal determina que a saúde é uma obrigação do Estado. E os privados e as cooperativas têm se organizado através de associações, de empresas, para ofertar planos de saúde, a fim de amortizar essa obrigação do Estado de forma complementar e que, dessa forma, pode-se ter uma grande atuação no Brasil desses planos. E nós precisamos entender que mexer com eles se mexe com toda a sociedade brasileira e, da mesma forma, nós temos que ver que são milhões de vidas. E tratar de saúde é tratar de vida ou tratar de morte, é tratar de urgência e de emergência. Se tem uma coisa que o ser humano não quer, desde que nasce, é a morte. Alguns podem até procurá-la por desilusão com a vida, mas a morte é uma coisa que impacta nas famílias, impacta no ser humano e é a causa maior do objetivo de muitas pessoas estar vivos, ter saúde. É o que o povo brasileiro, cidadão de forma geral no mundo, quer viver mais, viver com melhor qualidade de vida, viver de uma forma a ter um atendimento devido para ter o cuidado devido com a sua saúde. E essa saúde complementar é muito importante no Brasil, tem quebrado um galho enorme daquela clausa que diz que é obrigação do governo dar saúde a todos, porque a saúde pública está na UTI. Nós temos aqui o governo do estado de Minas Gerais fazendo a maior carnificina, são os maiores açougueiros hoje do Brasil. Tem mais de 5 bilhões que o governo do estado não passa para as prefeituras e hospitais e Santa Casa, 5 bilhões empenhados e não pagos em três anos e meio de governo. Isso está causando uma mortandade enorme, sequer passa os recursos que o governo federal manda, sequestra o dinheiro, dinheiro do programa Cegonha para as gravas é utilizado para pagar folha de jeton de conselheiro da Copasa e assim por diante. Vai, usa tudo para pagar aumento de salário, para pagar a folha de pagamento e o déficit da Previdência. Então, está tirando dinheiro da saúde que vem carimbada e desvia o dinheiro. Esse é o governo que merece realmente ter o impeachment e vamos ver se vai ter mesmo, que é daí para fora, porque se essa Assembleia esmiuçar nisso, nós vamos mostrar as atrocidades, dinheiro carimbado para ir para tratar da grávida no hospital, gastando para pagar salário. Dinheiro do governo federal. Então, falar em saúde aqui é um negócio que esses planos têm uma importância muito grande, porque o estado de Minas Gerais, até o final do governo, vai dever 7 bilhões. 7 bilhões não são 7 mil reais, são 7 bilhões. É 999 milhões, mais, D. Maria, 7 vezes. Isso aí é praticamente quase 2 IPVAs. O IPVA deste ano é 4,5 bilhões. Não passou para a saúde em 4 anos, 2 IPVA quase. Não vai dar 2, que é 9, mas quase 2. É 7. Então, vocês estão vendo a situação que está a saúde em Minas Gerais. Já pensou, vinha uma lei no Congresso Nacional falando que os planos ambitoriais não têm direito a atendimento de emergência e urgência, que é o que essa lei está previndo aqui, uma lei que nós estamos discutindo nessa audiência pública aqui com a presença do senhor, são doutores no assunto aqui em Belo Horizonte, nessa hora, como presidente da Comissão de Defesa e Consumidor. Nós não podemos deixar de falar isso. Planos ambitoriais, planos mais baratos por essa lei não terão o atendimento de urgência e emergência. E haverá uma definição dos rolos de procedimentos que a operadora paga e não paga. Isso está colocado nesse projeto de lei que nós estamos discutindo, que a lei federal não é aqui da Assembleia, é lá na Câmara Federal, é lá no Congresso Nacional. Lei 7.419 de 2006. Tramita lá desde 2006. Desde 2006 ela está tramitando. E agora só, ou seja, está para votar depois de 12 anos de tramitação e chegou com o formato aqui que nós viemos aqui para ouvir, discutir, dado a gravidade dos assuntos. Eu acho que nós podemos começar aqui com a nossa casa, com o doutor Marcelo Barbosa, que poderia, já que é um interessante, ouvirmos aqui o PROCON Assembleia e depois ouvirmos as empresas, ouvirmos demais, do que se passa com esse projeto de lei que preocupa o cidadão comum, que preocupa aqueles que necessitam do atendimento complementar da saúde para os seus pais, para os seus idosos, para a sua família, para o bem-estar da sua família. Está chegando aqui também nosso colega, companheiro, conterrâneo, Elismar Prado, nesse momento, presente na mesa e que também deverá fazer uso da palavra daqui a pouco também com o doutor. Vou passar a palavra? Doutor Marcelo, com a palavra, depois nós passamos ao novo colega. Deputado Felipe Tia, agradeço a oportunidade do PROCON Assembleia estar aqui num assunto tão importante que envolve a saúde dos consumidores. Deputado, a conclusão que eu tenho é que hoje nós vivemos um paradoxo muito grande, porque o Estado que constitucionalmente tem que defender o consumidor, ele em alguns atos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, acaba entrando em contradição. Então, nós não podemos nunca permitir que uma legislação aprovada, em que esfera seja, contrarie os direitos do consumidor. Então, chegou a nós o nosso conhecimento de que esse projeto que tem, deputado, teve no seu início nada mais, nada menos que 140 pensos, praticamente 140 pensos de interesses diversos, chegou a nós o conhecimento de alguns pontos que são importantes de obtermos esclarecimentos por parte dos fornecedores, para exatamente nos tranquilizar ou não, para que nós possamos tomar a nossa atitude. Um deles, dois deles, o senhor já falou, a situação dos atendimentos de urgência e de emergência para determinadas pessoas de determinado contrato, a situação da revisão do rol de procedimentos, a exclusão do Código de Defesa do Consumidor da apreciação dos planos de saúde, que era um dos projetos, embora a gente ativa a informação de que não está no substitutivo atualmente, mas esteve presente, nós sabemos pelo processo legislativo, pode voltar a qualquer momento, e com relação à penalidade, às multas que são aplicadas por essas empresas, pelo que chegou para nós, haveria uma limitação em torno de um milhão de reais, mas é um esclarecimento que a gente deve ouvir, porque pelo Código essa multa pode chegar a oito milhões, exatamente para que nós possamos saber até que ponto isso significaria ou não um retrocesso aos direitos garantidos ao consumidor pela própria Constituição e pela Lei 9656. Então, na verdade, é escutar os fornecedores para que possamos ter mais informações a respeito da tramitação desse projeto, inclusive na fase de substitutivo que ele se encontra. É o que, inicialmente, eu gostaria de considerar, deputado. Eu quero registrar a presença da senhora Rariucha Braga Augusto, subprimente do PROCON de Contagem, representando o Fórum de PROCONs Mineira aqui presente. Eu vou passar a palavra ao ilustre e doutor advogado, doutor Carlos Muzzi de Oliveira, coordenador jurídico da Unimed de Uberlândia, representando o seu presidente, doutor Sávio de Moraes, para a sua manifestação, já que ele nos pede nesse momento, antes de passar depois ao Ministério Público. Com a palavra, doutor Carlos. Deputado Elismar, boa tarde, boa tarde a todos. Antes de me dirigir a essa casa, eu procurei a Unimed do Brasil para ver se existia algum estudo de impacto financeiro com relação à questão da modificação que vem desse projeto de 2006. Ainda não existe um estudo, até porque existem algumas questões que estão sendo debatidas e discutidas e que as operadoras e quem trabalha no ramo de saúde ainda entende um pouco prejudicial. Fiz uma análise geral do projeto também e também encontrei uma série de falhas e até entendo que não seria diferente. A lei já tem 20 anos e o projeto começou a tramitar em 2006, ele já tem 12 anos. Absolutamente normal. A medicina evolui a cada dia. E nós temos um projeto que começou lá atrás e, sim, ele tem toda uma evolução, mas ele ainda traz coisas lá de 2006. Preciso colocar aqui, enquanto assessor jurídico, 21 anos da Unimed de Berlândia, aí eu coloco dentro da minha individualidade, claro que eu não falo em nome de um sistema, mas preciso dizer, enquanto questão de segurança jurídica. Até que se entre o projeto de lei, e aí a gente já está analisando a questão do projeto de lei, a lei, volta a dizer, já tem 20 anos e, a partir da evolução da medicina e das coberturas, foi criando uma série de penduricalhos nessa legislação, o que vem causando para nós, assessores, promotores de justiça, consumidor, uma série de inseguranças jurídicas. Eu vou dar um exemplo do que tem no projeto de lei. A questão da medicação, o registro da Anvisa, essa é uma das alterações que tem no projeto de lei e a gente entende bastante importante. Por quê? Porque hoje você tem uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, dizendo que deve, sim, só administrar a medicação se tiver registro na Anvisa, mas você tem um assumo no Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que a indicação do médico é soberana. E aí você pensa na insegurança jurídica do advogado e das partes. O médico vai ministrar a melhor medicação? Bom, mas ele estaria indicando fora do efeito da bula, até porque não tem registro na Anvisa. Hoje ela está entrando dentro da lei, através desse projeto de lei, o que nos causa, sim, uma certeza de concretização daquilo que a gente esperava, ou é ou não é. E ele entrando na lei, até porque juízes, a gente vê que o juiz entende, dentro da hierarquia de normas, que resolução não é lei. Então, a insegurança que nos causa, ora é aplicada a resolução inteiramente, ora é aplicada a legislação. E, quando ele entra para dentro da legislação, ele passa a dar uma segurança para aquele que participa. As regras também de OPME, a questão da indicação, a série de problemas que a gente está tendo, ela também está entrando dentro da legislação agora. As regras de portabilidade, tão importante, ela também está entrando dentro da legislação. Como eu tinha dito no começo, eu vejo uma série de problemas. Por exemplo, a questão mais tormentosa para todos nós é a questão da carência, urgência e emergência. Esperava-se que se extraísse lá da resolução Consul 13, importasse a lei, ou que, pelo menos, sanasse o problema que tem. É 24 horas, cobertura irrestrita, 24 horas é atendimento ambulatorial que está na Consul, o que se aplicar não foi falado no projeto de lei. Só que a gente costuma entender que, dentro de uma segurança jurídica, e a gente tem que trabalhar sempre em terreno firme, eu entendo que uma lei ruim, e não estou dizendo que essa lei é ruim, ela é melhor do que não ter. Sócrates já dizia que é bom que as pessoas boas devaliem as leis más, para que as pessoas más não cuidem das leis boas, não façam uso da lei boa. Hoje, bom ou ruim, a gente passa a ter uma legislação com um arcabouço muito maior de previsão do que aquela que tem na Lei 9.656. E aí eu deixo um posicionamento para os deputados, porque hoje o que se vê é juízes, até em razão dessa lacuna que foi criada na legislação, juízes fazendo uma miscelânea de posicionamento absolutamente abstratos, saindo muitas vezes da lei concreta, que está prevista na Lei 9.656, fazendo uma miscelânea lá em nome da dignidade da pessoa humana, ou da interpretação mais favorável ao consumidor, e aplicando uma legislação, aplicando um preceito, um entendimento, que muitas vezes é de alçada dessa Casa de Leis. Então, embora seja uma lei federal, a aplicabilidade, ela via de regra, dentro do Estado. São os juízes estaduais, são os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E a gente deixa esse questionamento no sentido de pedir também ajuda a essa Casa de Leis, para que faça valer, ou boa ou ruim, a legislação que tiver vigente no país. É, nós temos aí um problema sério. Essa, nós não podemos ter aqui ditadura do judiciário e nem do executivo. Nós somos três poderes no Brasil e o judiciário tem hora que está, o poder legislativo é um poder muito lento. É um poder hoje totalmente ineficiente. Uma lei de esporte, que entrou em 2006, nós estamos em 2018, ela não votou até hoje, sabe lá quando vai votar? Ela já é uma lei velha, morta. No mundo do on-time, no mundo que eu estou falando aqui, a internauta está lá agora mandando pergunta para cá. Nesse mundo, se as casas legislativas e o poder legislativo não simplificar suas tramitações e não sair dos resbruscados direitos legislativos, joaninos, filipinos, sebastianinos, portuguesinos, do Império Romano, do Código Napoleônico, etc., etc., meu caro Tintin, na era do on-time, do online, da agora mesmo, do para ontem, que o sujeito tem que tomar um negócio agora, agora mesmo, ele morre. Esse sistema de representação deixa uma lacuna enorme frente ao povo. E aí o judiciário percebe isso e começa a escrescer a doutrina, a jurisprudência, a lei, as suas fontes e fala assim, eu sou a fonte do meu saber jurídico. E aí tece aquelas enoutas considerações, põe a capa do Bátio e solta pérolas pegando o Rui Barbosa e põe fogo nele. Somos escravos da lei para sermos livres. Eu não posso dizer eu sou a lei, e nem o juiz, e nem o presidente da República e ninguém. Porque aí nós saímos do Estado de Direito Democrático e isso tem acontecido. O legislativo dorme, Bernardo, o judiciário legisla, executa, se deixar e vai tomando até do executivo. Então, essas disfunções, se isso ser tratado. Agora, o poder tem que ter uma crítica. Não adianta os embargadores e os ministros da Justiça acharem que não é isso. Eu estou criticando o nosso poder. Pertence a ele. Olha aí. Projeto de lei desse de 2012. Nós estamos em 2018. 2006, perdão. O deputado entrou com ele em 2006. Será que esse deputado ainda está lá, eleito, reeleito? E agora nós estamos discutindo o projeto dele. Está pronto para votar. Levou 12 anos para ficar pronto para votar. Vem aqui um homem que trabalha há 20 e tantos anos com o direito, mostrando que o projeto tem falhas jurídicas. Um homem que está todo dia nas barras do tribunal, o doutor Carlos Musa, está todo dia no Ministério Público, está todo dia. O Nimear de Belém tem 150 mil usuários, todo dia, toda hora, no Procon, toda hora, em todo lugar. É um operador do direito. Já vê, vem aqui me falar que tem falhas. É melhor, é aquela velha história. Vamos ficar com esse projeto, porque ele ainda é melhor que o outro, de 20 anos atrás. Vamos ficar com esse, que está há 12 anos tramitando, porque o de 20 era da carroça. Era da época quando ia lançar o carro. O Mille era um sucesso. O Uno Mille, você está entendendo? Hoje você tem, o que o Uno Mille faz, você tem carro de 400 cavalos, híbrido, energia elétrica e consumo de gasolina, só que ele não tem 70 cavalos, ele tem 400 cavalos e gasta o mesmo tanto que o carro popular. Então, o que chama-se isso? Tecnologia, modernidade, mudança, transformação, tudo que é sólido se desmancha no ar, nesse mundo tecnológico da mudança. Então, aí o processo legislativo é arcaico, é parado, é lento. E nós já estamos começando a discutir um projeto, que o senhor apontou falhas aí, crastas. Por exemplo, eu entendi, é que nós vamos ter um problema na hora, da forma que se colocou a questão da urgência e da emergência. E não fechou essa lacuna desse problema. E o outro problema que o senhor disse também que é grave, antes desse, é o qualquer, doutor Carlos? O senhor falou da urgência e da emergência, defeito jurídico no projeto, o senhor pôde observar. Basicamente, seria esse o mais gritante que a gente vê. Eu diria que 60% dos problemas da Unimed, Uberlândia, está dentro dessa questão. O problema da Anvisa, como é que ficou nesse projeto? Se a Anvisa não tiver o registro do remédio da Anvisa, o remédio é pirata para a Anvisa. Porque o remédio que não tem registro da Agência Nacional de Vila Sanitária é um remédio pirata, que está sendo trabalhado. Ilegal, clandestino, não tem bula, não tem nada. Ele não pode nem ser vendido na drogaria Araújo, na drogaria, drogazil, em lugar nenhum. Como é que fica se o médico aceitar esse remédio pirata, que não tem na Anvisa, que é a agência nossa? O que é que o projeto diz? Receitou, tem que comprar, ou só vale os da Anvisa? O que é que está definido lá? Hoje, o que prevalece pela agência regulatória, dentro do rol de procedimento, que é uma resolução, é que a administração de medicamento fora do registro da Anvisa, eles usam um termo como off-label, é um procedimento fora da bula, é um procedimento experimental. Por outro lado, a gente já tem um assúmulo do Tribunal de Justiça de São Paulo entendendo que a relação médico-paciente é soberana. Então, se o médico indicou, não se discute. E o que diz o projeto de lei que está lá? O projeto de lei, ele importa o posicionamento já adotado pela ANS, dizendo, é fundamental que haja reconhecimento e registro da Anvisa para que seja obrigatória a cobertura da medicação. Então, vai continuar o problema do mesmo jeito? Não, essa questão está solucionada agora, porque a Anvisa entende que tem que ter o registro, a ANS entende que tem o registro... E a lei vai entender que tem o registro. A lei vai entender que tem o registro. A lei atual não entende nada, não fala nada, deixa a lacuna. Não, a lei não fala, só fala através de resolução. Entendi. Aí a resolução, o juiz fala, não, a resolução não é soberana, a resolução está à base da lei. Dentro da hierarquia das normas, é. Esse projeto que está lá resolve esse ponto aí. Esse ponto quer dizer que o pessoal só vai poder ter remédio, que a Anvisa aprovou e está registrado na Anvisa que não é nenhum pirata chinês, nenhuma confusão, nenhuma propaganda, porque na hora da morte, o sujeito vem de esperanças milagrosas, realmente vai curar isso, vai curar aquilo que inventou na China, que está no Paraguai, que é papapá, e começa com isso aí, a pessoa quer viver, a família se desespera e todo mundo quer arrumar o graal, o bebê do cálice do santo graal. Isso é o ser humano, gente, isso é a vida do ser humano, ninguém quer ir para sete metros de barra da cova, todo mundo quer viver, mas tem que ser um minuto. E isso tem custos e tem um custo jurídico e tem também uma necessidade humana por trás disso, um sofrimento, uma dor, uma família. Ficou muito bem explicado esses dois pontos. Eu acho que nós podemos passar a palavra ao Ministério Público, que é uma parte que está litigante aí e é bastante atuante, eu quero dizer, lá é o Bernardo e o doutor Fernando Martins, nós acompanhamos em cinco mandatos de vereador, é um promotor muito atuante na área da saúde, duro, tem aí um trabalho que eu conheço, posso acompanhar, porque realmente a gente sabe das demandas dele e também da atuação do Ministério Público aqui em Belo Horizonte, nessa forma, na busca de defender o consumidor, de proteger o consumidor nessa situação. Com a palavra o Ministério Público aqui, nós vamos pegar o representante do Ministério Público, o doutor Ricardo Augusto Amorim César, com a palavra a ele. Boa tarde a todos os presentes, senhor deputado Filipe Etier e a todos que estão aqui para debater esse tão importante tema para a defesa do consumidor. A impressão que eu tenho, e trocando ideia com várias pessoas que são entendedores do assunto, o primeiro ponto, que é um tema extremamente complicado, complexo, ele se aprofunda em várias vertentes que uma pessoa, na sua profissão ou na sua ciência, não vai dominar, nós precisamos converger em outras ciências para o entendimento dessa situação. O segundo ponto, que eu tenho certeza, é de que a saúde não deve ser... Põe o microfone mais reto aqui da frente, para o senhor poder falar assim. Outra questão que eu tenho absoluta certeza é que a saúde não é e não deve ser tratada como um produto, simplesmente. Então, algumas nuances, algumas premissas que vêm do mercado tradicional, eu tenho que afastar quando eu falo de plano de saúde, de qualquer modalidade de prestação. Terceiro ponto é que a impressão que nós temos, quem atua na defesa do consumidor, é que, de fato, atormenta-se a vizinha. E os quadros que virão por aí serão nebulosos, sim, serão tormentosos a ponto de serem comparados com o sistema público dos mais arcaicos possíveis de assistência à saúde. Eu verifiquei um outro ponto que nós temos que averiguar aqui, é a complexidade desse projeto de lei. Ele começou com esse projeto de lei, em 2006, para falar de um acompanhante, não era isso? Ele citava um acompanhante. A ele foram incluídos, anexados, mais 140 projetos. Quem vai ser capaz de fazer uma análise disso? E, pior, quem vai conseguir tirar algum provimento disso, alguma decisão, algum entendimento? Então, isso que está sendo feito na Casa, eu deixo aqui com minhas palavras iniciais, eu acho que é um provimento não só bem-vindo, como necessário, mas eu acho que a Casa e essa estrutura de defesa do consumidor, essa estrutura que conversa com o segmento privado, ele vai ter que avançar um pouco, porque, senão, o prejuízo vai ser para todos, não tenha dúvida disso. Seria como se a gente estivesse prevendo aí a implosão do sistema privado de assistência à saúde. Isso ele não vai suportar. Não sei se eu vou ter um momento para alguma proposta, mas a proposta que eu deixaria... Seu deputado... Tramitando em regime de urgência, viu? Seu deputado... Ele está tramitando na Câmara Federal em regime de urgência agora. Quando nós percebemos algum tipo de legislação sendo produzida em casas legislativas de tamanha importância para a sociedade, nós conseguimos perceber um trabalho anterior, um trabalho de uma comissão técnica, uma comissão construtiva, uma comissão legal que seja, ela tem que existir. Se ela existiu, ela não foi tão participativa quanto deveria. Qual a proposição que eu teria agora? No momento, seria quase que uma coisa, um pouco de urgência para esse projeto. Vamos recomeçar. Sim, é melhor tentar recomeçar esse projeto de alguma forma do que fazer ali, eu não diria nenhum franquistão. Esse tipo de projeto, só me permite uma parte. Eu tenho cinco mandatos de vereador, um mandato aqui na Câmara, na Assembleia de Minas. Esse tipo de projeto fica vindo melhor do Executivo, dos técnicos da Agência Nacional de Saúde, dos técnicos do Ministério da Saúde, depois de conversar com as operadoras, depois de conversar com os médicos, depois de conversar com os consumidores, depois de conversar com os PROCON, isso dentro do Ministério, isso é projeto de governo, porque isso mexe com o SUS e mexe com o orçamento do governo federal, estadual e municipal. Então, aí sim, se põe na Casa Legislativa, a Casa Legislativa é muito difícil, a não ser que, quando tem um deputado brilhante, que tenha conhecimento técnico da área, ele consegue produzir um compé de jurídico. Eu mesmo sou autor do Código de Defesa do Contribuinte e o Berlândia na Câmara Municipal, mas porque eu sou da área, sou economista, administrador, conheço o Código Tributário Nacional, já por osmose, do mais concentrado para o menos, que sou eu o caso, aprendi o direito administrativo, direito tributário, na LIDE do dia, na Câmara Municipal, na presidência da Comissão de Finanças e Orçamento, dez anos, agora que como membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, então isso entrou para osmose, já tenho conhecimento disso, além de ter estudado a economia, contábeis e administração. Então, isso aí, o cara dá conta. Então, um projeto desses, cada um dá um palpite, isso é complicado, isso teria que ser um projeto de governo, joga dentro da Câmara Federal, e aí aquilo começa a rodar, reuniões, discussões, vão lá para quebrar o pau do Ministério Público, o PROCON, deputado discuta, fala, ó, precisa dar uma emenda aí para acabar com esse problema, esse problema aí do remédio que não tem. Vem o juiz, fala, não, mas tem que pôr outra emenda para dizer que se o remédio vier no Paraguai, tem que dar. Aí vai haver um embate, uma decisão, depois do processo até que está montado, o conto pós, as emendas vão ser rejeitadas e aprovadas, e aí sai um projeto, nem que seja emendado, mas um negócio desse, começado em 2006, igual o senhor está dizendo, que juntou mais cento e tantos outros projetos em cima, é um pouco complexo. E está em regime de urgência, hein? Só terminando. Então, o que é uma questão de política pública, é um projeto para construir uma política pública a longo prazo. Devemos lembrar aqui que o Código de Defesa do Consumidor, uma legislação tão importante, não quero fazer uma comparação direta, ela nasceu, sim, de uma comissão de defesa do consumidor, formada anos antes, como o senhor falou. E dá para a gente propor e pensar numa ideia dessa forma, uma questão de uma instrumentalização para uma construção do projeto mais palpável, menor, mais conciso, que atenda a todas as finalidades. E não me venham dizer que vai demorar mais, porque já demorou demais. Então, uma comissão bem montada, bem feita, bem conduzida, ela pode, sim, produzir bons trabalhos em um tempo menor. Não tenho dúvida, são minhas palavras iniciais. É, eu acredito nisso. Eu tenho muita experiência. Comissão não é nunca coisa curta, caminho curto. A comissão tem que ser para analisar, para fazer, eu acredito muito nos corpos técnicos do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, que tem o governo federal, tem uma máquina enorme, o Ministério Público Federal, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, o governo federal teria como montar uma comissão desses poderes e prospectar um projeto com prazo. Nós precisamos aprender no Brasil, trabalhar com prazo, pegar esse regimento da Câmara Federal e da Assembleia e simplificar ele ao máximo, para as coisas tramitarem mais rápido. Isso ficou muito antigo, ficou arcaico a Assembleia de Minas, a Câmara Federal. Para a época do online, do on-time, do voto por minuto, da notícia a cada minuto, da informação instantânea, esses processos são do século retrasado. São processos que foram montados nos regimentos internos, que vêm evoluindo de casos legislativos do século retrasado para o século passado. Então, isso aí gera muito descrédito e até torna inoperante e infuncionável o poder legislativo. Ele só vai a reboque do poder executivo, que tem a caneta e o chicote na mão, e agora a reboque do judiciário, que mete a caneta em cima dele. Então, esse poder é culpado, e essa disfunção do poder legislativo colocou um problema, porque não tem condição de esperar 15 anos para fazer uma lei de um plano de saúde. Entendeu? Complicado. Então, o governo também é lei demais. Nós precisamos simplificar o Brasil de uma forma geral e ter uma produção de leis mais seguras, mais rápidas, mais... e isso precisa reformar o regimento da Câmara Federal, do Senado, das Assembleias, das Câmaras. Câmara Municipal é um negócio muito pequeno, anda mais rápido. O poder que melhor funciona dos três não é a Assembleia, não é a Câmara Federal, é a Câmara Municipal. E eu vou poder falar isso, talvez, daqui mais... nos próximos quatro anos, com certeza. Já falo isso entre a Assembleia e a Câmara Municipal, é a Câmara Municipal, porque a Câmara é rápida demais, mesmo que lá não respeita a minoria, passa em cima e tudo, as coisas são muito rápidas na Câmara Municipal. Chega muito do Executivo, ferve o Ministério Público, ferve em cima, porque está lá o Fernando, está lá o Luiz Henrique, ferve... A coisa no município anda muito mais rápida nesse mundo moderno do que aqui no Estado e lá na União. É muito mais rápida a produção de leis, a quantidade, a eficiência do poder municipal, é muito mais rápido e mais eficiente do que o poder estadual e o poder federal. Isso é uma verdade, quem já foi cinco mandatos de vereador, um mandato aqui como deputado estadual e pleiteia outras coisas aí para conhecer lá. Mas é uma coisa que a gente fica assustado. Vou passar a palavra agora para o deputado João Leite, gostaria de fazer outra palavra ou quer esperar? Vamos ouvir aqui, então, agora, o coordenador do PROCON de Belo Horizonte, o Afrano Lima de Castro. Srs. deputados, reitero que o doutor Marcelo e o Ricardo falaram, entendo o seguinte, que é a questão da redução do projeto, da proposta, da redução de coberturas, com uma certa limitação de procedimentos, isso traria, entendemos que traria um prejuízo grande para o consumidor e, por vir de consequência, impactaria muito, tanto o judiciário quanto o PROCON. Hoje nós, eu sou da área de fiscalização do PROCON, o PROCON hoje tem, para fazer o julgamento das audiências e fazer as conciliações, isso é muito impactado por diversos setores. Esse seria um que agravaria mais a situação dos PROCONs. E, com relação também, regras próprias para alguns setores, como cooperativos. Se, havendo regras próprias e que sejam, de certa forma, protetivas, talvez os PROCONs seriam limitados na sua atuação. Esse é o que o PROCON Belo Horizonte tem a alertar. Eu convido para fazer uso da palavra também, se fizer necessário, a Rariusha Braga Augusta, representada do Fórum PROCON Mineiros, fazer uso da Rariusha, pode fazer uso da palavra. Pode chegar mais perto da senhora, bem perto da senhora. Como eles já adiantaram, a gente que vive no dia a dia de PROCON, que está ali na patente, frente a frente com o consumidor, alguns pontos da lei vão afetar a gente diretamente, como a questão, acho que o principal seria a exclusão da análise do Código de Defesa do Consumidor para ações de plano de saúde, porque o consumidor hoje, o PROCON, ele é o primeiro acesso dele ao judiciário, como se diria. E, se tirando essa opção de se analisar em ações de plano de saúde, ações de saúde, o Código vai sanar dele um primeiro direito. Hoje, como PROCON, a gente vê esse, para mim, além dos vários pontos, não sendo repetitivo em cima do que eles já falaram, mas, para mim, o ponto primordial seria este, a análise da exclusão do Código de Defesa do Consumidor como plano de saúde. Agradeço a dona Haley Ucha, é outro problema essa retirada do rol, que não é uma relação de consumo, essa questão com os planos de saúde. Isso aí retira essa facilidade que existe hoje com a consolidação do Código de Defesa do Consumidor, que foi um dos avanços da Constituição de 88, que previu o Código, que formou as comissões e foi feito e executado. E é uma coisa que melhorou bastante as relações de consumo no Brasil e evoluiu bastante. É algo que deu certo legislativamente, porque nós temos que ver que hoje, antigamente, o PROCON era campeão na década de 90, início da década de 90, de problemas com eletrodomésticos, com lojas. Hoje, os problemas são outros, são nas prestadoras de serviços, não é, Marcelo? E você tinha o problema do ferro que estragou, do fugar, aquela coisa mudou, a indústria se adaptou, as lojas acertaram a dar logo a mercadoria, acabou aquilo. Eu mesmo fazia Defesa do Consumidor nos anos 90, 94, 95, 96, mudou bastante o perfil do processo daquela época para cá. Eu tinha um programa de rádio, o De Olho para o Consumidor era um dos quadros, na Rádio Itatiaia, na Rádio Educador, na Rádio Globo Cultura, sempre fiz esse programa. E, então, De Olho para o Consumidor, nós viemos que hoje, ao estar em contato com o PROCON aqui da Assembleia, ao estar em contato com o PROCON em Uberlândia, mudou bastante o que era aquilo nos anos 90, do que é hoje as operadoras de telefone, os problemas que surgem hoje são outros. Inclusive, essa especialização para dentro da medicina, do direito, realmente isso também nos preocupa. O projeto de lei, então, ele retira da relação, torna, não é relação de consumo, é questão dos planos de saúde. Está expresso no projeto de lei, doutor Carlos, o senhor viu e pôde a oportunidade de ver isso aí no projeto de lei. Vamos ouvir, inclusive, agora, a representante das empresas que estão aí. Mônica Figueiredo Costa, gerente jurídica da Federação Nacional da Saúde Suplementar, Fena Saúde, representante José Sessin, diretor executivo. Vou passar a palavra para ela, para ela fazer as considerações sobre esse projeto de lei em tramitação na Câmara, o 7.419 de 2006, projeto de lei federal, que está sob regime de urgência, para ser votado na Câmara Federal, e que trata dos planos de saúde e impacto na vida dos consumidores. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Felipe, colegas de mesa. Como representante da Fena Saúde, queria agradecer também, doutor Sequin, oportunidade de participação. É importante, sobre o projeto de lei 7419, que a gente chama de blocão, ele carrega mais de 150 projetos, apensos, ele tem sido amplamente debatido por entidades do setor, de defesa do consumidor, membros da sociedade, e o que a gente tem para colocar é que, como entidade representante das operadoras, a gente tem um compromisso aqui de contribuir nos debates para aprimoramento da legislação, com transparência, com responsabilidade, e conciliar a melhoria da assistência à saúde aos consumidores com a sustentabilidade do sistema. Especificamente em relação às questões que foram colocadas aqui, em relação à urgência e emergência, a gente concorda com a fala do colega, representante da Unimédio Berlândia, doutor Carlos Muzzi, que, hoje em dia, há uma grande incerteza jurídica, traçada tanto pela norma que está na Lei 9656, quanto pela Resolução Consul, nº 13, de 1998, é a regra da ANS. Então, há uma necessidade de revisão da lei, a lei tem 20 anos, ela não mais atende às necessidades da sociedade, os consumidores, às vezes, se veem desvalidos em uma situação de necessidade, e as operadoras também, muitas vezes, se sentem surpreendidas com a obrigação judicial de terem coberturas não previstas nos contratos, ou, muitas vezes, até excluídas pela lei. E aí, mais uma vez, a fala colocada pelo colega da questão da necessidade de vinculação à cobertura de procedimentos previstos no ROL, que é um ambiente, é uma listagem referencial, que é revista a cada dois anos, ela prevê a cobertura de mais de 3.300 procedimentos, inclusive, chancelada por entidades médicas competentes. também a questão da vinculação à cobertura de medicamentos previstos registrados na Anvisa, é um problema constante, inclusive, eu queria trazer aqui a lembrança de vocês, porque é crime importar um medicamento não registrado, e, muitas vezes, as empresas se veem obrigadas a cobrir um medicamento por meio de liminar que não está registrado no país, sob a pena de cometer uma infração sanitária. Então, a gente convive aí com um conjunto de regras que, às vezes, não têm uma coesão ou uma lógica, e ficamos todos numa situação de incerteza. em relação à questão do... Por isso, nesse ponto, eu queria ressaltar que o texto do substitutivo, ele traz uma segurança maior para o consumidor, na medida em que ele reforça a necessidade de respeitar a segmentação contratada, ou seja, a vinculação ao que o consumidor contratou, a vinculação ao rol de procedimentos e eventos em saúde, que é uma listagem amplamente chancelada pela sociedade, pela ANS, revista com a participação de todas as entidades competentes, e também ele vincula a cobertura a esses medicamentos que são certificados pela Anvisa. Então, nesse sentido, a proposição tem total lógica no texto, embora eu reconheça, como os colegas também aqui do MP, o doutor Ricardo e o doutor Afrânio tenham colocado que esse conjunto não mais atende por conta do tempo, como o senhor mesmo disse, as coisas hoje são muito mais online, on time, e não mais atendem às necessidades dos beneficiários. Em relação às penalidades também, que o senhor colocou aqui, eu só queria fazer uma pequena observação. As regras da agência preveem o teto de um milhão de reais e também à Lei 9656. Então, isso não houve uma inovação do projeto em relação a isso, embora a gente saiba que, em relação às penalidades previstas pelo CDC, sejam com valor acima desse patamar. E também queria deixar registrado que o rol de procedimentos em eventos em saúde, ele não é uma lista pequena, mais de 90% do rol é previsto pela lista também da Associação Médica Brasileira, e para que haja essa incorporação de tecnologia e de procedimentos, é necessário que se incremente com a avaliação de impacto regulatório prévia, porque hoje as incorporações são feitas sem qualquer estudo prévio de custo-efetividade. Isso daria segurança às operadoras, no sentido de fazer uma estimativa de custo para fazer face às despesas assistenciais no futuro, e também daria uma segurança ao consumidor de que ele está utilizando um procedimento ou um medicamento que é o mais custo-efetivo. Apenas como exemplo, a gente faz pesquisa de jurisprudência, e até aqui no Tribunal de Minas, nos deparamos com uma situação em que o medicamento tinha um valor 70 vezes maior do que outro mais efetivo e com menores efeitos colaterais. Essa liminar tinha sido deferida contra o Sistema Único de Saúde e foi revogada. Eu posso depois passar isso para vocês. Então, são essas as minhas considerações iniciais. Obrigada. Eu agradeço à doutora Mônica e passo a palavra ao ilustre deputado João Leite para fazer as suas considerações. Muito obrigado, presidente. Eu queria saudar a todos que vieram, de alguma forma, ajudar nesse debate, trazer suas contribuições e, de alguma forma, também, acompanhar o deputado Filipe Thier, presidente dessa comissão, da maneira como que o Parlamento tem um desafio muito grande. A velocidade da mudança das questões merece uma atenção do Parlamento permanente para que acompanhe essas mudanças e dê nessa relação de operadoras e usuários uma garantia grande para que essa prestação de serviço se dê da maneira mais justa. Eu, de alguma forma, estou acompanhando aqui uma legislação proposta em 2006, mas vemos como que ela foi sendo alimentada por diversas sugestões e termos, nesse momento, 150 projetos apensados a essa primeira sugestão. Essa é a riqueza, de alguma forma. Ao mesmo tempo que ele é lento o Parlamento, ele tem essa riqueza de não apresentar um decreto ou uma medida provisória, é uma legislação mesmo que vai sendo alimentada, construída, aprimorada e que dá oportunidade também para que toda a sociedade, todos os interessados, eles participem da construção deste marco legal. A gente entende que é fundamental a construção de um novo marco legal nessa relação. Aí, inclusive, tem uma parcela importante nessa discussão, que é a parcela do Poder Judiciário. O Poder Judiciário permanentemente tem sido provocado pelos usuários para que possam ser atendidas várias demandas dos usuários dos planos de saúde, das operadoras. Portanto, há um espaço importante de conversa com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário dos Estados, e Minas Gerais é dessa maneira, tem uma escola. Essa escola, ela é que, de alguma forma, ela trabalha com os novos juízes, e mesmo os juízes, nesses temas importantes. Então, seria muito importante conversar também com o Poder Judiciário para termos um marco legal que, efetivamente, dê segurança nessa relação que, hoje, a gente, de alguma forma, acompanha, ela é muito estremecida. Há uma reclamação muito forte dos usuários do sistema que recorrem permanentemente ao Ministério Público, ao promotor de justiça, buscando o atendimento de suas demandas, recorrem ao PROCON, em todos os níveis, buscando também serem atendidos. Há uma demanda também que tem que ser discutida. Muitas vezes, o usuário do plano, ele é atendido no Sistema Único de Saúde, e é importante discutirmos uma contrapartida nessa questão também. Portanto, é um grande desafio. E, ao mesmo tempo, nós temos um avanço tecnológico e um avanço da medicina monumental. A cada momento, nós temos uma nova expectativa, uma nova possibilidade para pessoas que adquiriram uma enfermidade e que podem ser atendidas com técnicas mais modernas, aparelhos mais modernos, exames mais modernos. E, pelo que nós estamos sentindo, essa coisa não tem limite. Nós precisamos, inclusive, de uma mesa permanente que possa estar, de alguma forma, acompanhando, deferindo essas mudanças para que essa relação seja uma relação construída com toda a segurança, seja um marco legal construído com toda a segurança, mas uma abertura permanente. Talvez esse projeto de 2006 seja o exemplo que nós estamos vivendo agora. Se hoje fecharmos um projeto, pode ser que, depois de amanhã, tenhamos uma nova técnica e ela deverá ser discutida novamente. Então, para além dessa questão, nós precisamos de algo permanente, que se discuta permanentemente. Não é possível que a sociedade, o usuário e o próprio operador aguardem tantos anos para ter um marco legal e que dê segurança jurídica para ele, de alguma forma, investir no sistema que ele tem, na relação com o usuário. Então, isso é algo importante. Tem que ser vencido, e me parece que é muito difícil, nesse momento, vencermos o acerto do projeto de lei de 2006, com 150 outros projetos apensados num ano eleitoral, doutor Marcelo. já é um desafio quando nós não temos um ano eleitoral, um desafio maior ainda quando nós estamos num ano eleitoral e que o Congresso, de alguma forma, se volta para os seus estados em busca de sua reeleição ou de outros cargos. Mas, também nós vemos que as pessoas não podem esperar, os planos também, as operadoras não podem esperar, e eu iria sugerir ao presidente desta comissão que a gente pudesse propor uma mesa permanente. Para além disso, eu queria sugerir também que tivéssemos relatório de todas essas instâncias aqui representadas para que a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa oficie as comissões do Congresso para que essas sugestões vindas dessas instâncias aqui representadas, elas podem estar configuradas nesse projeto de lei e na sua votação final. Queria chamar a atenção também para que a gente pudesse, aqui em Minas Gerais também, acompanhar aquilo que a Assembleia Legislativa pode legislar concorrentemente na matéria federal. Existe alguma coisa que nós poderíamos regulamentar. O doutor Marcelo pode nos ajudar nisso. E a Comissão de Defesa do Consumidor, então, proporia também essas mudanças em Minas Gerais. Mas é fundamental que tenhamos um trabalho dessas instâncias aqui representadas, contribuindo com relatórios e aí pedir ajuda ao doutor Marcelo condensarmos tudo um documento para encaminhar para Brasília. Ao mesmo tempo, manter uma mesa de diálogo aqui em Minas Gerais. Essa é uma matéria muito importante, ela é fundamental. Presidente Felipe Tchê, eu estou fazendo duas sugestões. a primeira é que o presidente Felipe Tchê é sempre um generoso. Eu vou propondo alguma coisa e já quero aceitar. Suas propostas são sempre positivas, são justas e corretas e nós já estamos acostumados com elas. Eu creio que tem que ser debatida mesmo. Mas a minha sugestão é que saia um relatório dessa audiência, nós temos as notas taquigráficas, mas talvez o doutor Marcelo nos ajudasse com sua equipe, apesar de todo o trabalho do PROCON da Assembleia, condensar um documento para encaminharmos a Brasília. E, ao mesmo tempo, podermos ter aquilo que seria possível concorrentemente à Assembleia Legislativa legislar. A Comissão de Defesa do Consumidor proporia uma legislação. Ao mesmo tempo, eu estava dizendo, presidente Felipe Tchê, que seria fundamental que tivéssemos uma mesa permanente em relação a essa questão. A modernidade está nos atropelando, o avanço da medicina está nos atropelando. Amanhã nós já teremos um novo procedimento, um novo protocolo da medicina que pode não estar previsto pela operadora ou pelo contrato que foi feito com o usuário. Então, deveríamos ter uma mesa permanente para debater essa matéria. Eu dizia a todos os nossos convidados que não imagino que esse projeto de 2006 e que tem 150 projetos pensados a ele, que nós teríamos, nesse ano, uma decisão em relação a essa questão. Então, nós precisamos de uma segurança, um marco legal. Eu não acredito que nós tenhamos nessa questão específica um marco legal permanente. Ele tem que ser a todo momento revisado por causa do avanço tecnológico, o avanço da medicina. Ele vai cobrar de todos nós uma mesa permanente de debate e de propostas de mudança da legislação. Vossa Excelência que irá para Brasília, terá responsabilidade, não é? Se Deus quiser, eu permanecendo aqui, vou estar junto com o doutor Marcelo e os companheiros daqui e as companheiras mandando sugestões para que a gente tenha lá essa mesa permanente, tenhamos em Minas Gerais e atenção de podermos ter dentro da atribuição do parlamento estadual também legislarmos concorrentemente para darmos essa segurança jurídica. sugerir também, presidente, o Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça têm as suas escolas, nós temos uma escola de justiça em Minas Gerais muito avançada, o Ministério Público tem suas escolas, seria fundamental esse debate também, houve aqui uma reclamação de decisões judiciais, é importante abrir esse diálogo com a justiça e tratar dessa questão com eles. É a minha contribuição, agradecendo a presença dos convidados que tomaram o tempo para estar aqui para um debate tão importante, algo que vai direto na vida das pessoas tão fundamental. Obrigado pela presença, pelas contribuições, sugiro ao presidente que determine aí, solicite o envio das notas taquigráficas a todos que estiveram aqui e também que todos pudessem dar uma contribuição e termos um documento dessa audiência para ser encaminhado para Brasília. Fica catado de plano a sugestão do deputado do iluso deputado João Leite e nós vamos realmente produzir as notas taquigráficas e um documento dessa comissão aos responsáveis pela organização e votação desse plano no Congresso Nacional na Câmara Federal dizendo das nossas preocupações e ansiedades em relação ao consumidor mineiro e nós vamos tomar essa providência e encaminhar as notas. Eu determino a assessoria técnica legislativa da Comissão de Defesa do Consumidor do Condomínio que tome essas providências para nós emitirmos esse documento claro assinado por nós para a Câmara Federal ter conhecimento disso para os departamentos competentes e fica definida essas duas sugestões propostas pelo deputado João Leite de plano que já era também nossa iniciativa de fazer. Eu quero passar a palavra também para o senhor Ricardo Morichita presidente do Instituto de Pesquisa Jurídica e Sociais de Brasília. A palavra é o senhor Ricardo que está aqui participando. Muito obrigado presidente. Eu queria cumprimentar o deputado João Leite queria cumprimentar também todos os palestrantes que participaram aqui dessa apresentação e eu queria presidente só compartilhar algumas algumas ideias com vossa excelência porque elas me parecem bastante oportunas. Quando a gente olha hoje para o processo legislativo a gente tem ele como sendo uma das grandes salvaguardas da democracia e a gente sabe da complexidade mas a gente sabe que essa complexidade é uma das ferramentas mais sofisticadas que a democracia possui para que uma sociedade possa avançar dentro da vontade da maioria da sua população. Então, eu reputo esse projeto necessariamente como complexo mas como necessário. Eu me lembro de um doutrinador ele é um dos grandes nomes hoje do direito que é o Jeremy Waldron ele debate bastante a questão do ativismo judicial e é um defensor eu diria ferrenho do processo legislativo. Waldron diz não é possível se avançar numa democracia sem o processo legislativo e não há nada mais sofisticado do que o processo legislativo para que essas democracias possam avançar. Quando a gente olha para esse PL de planos de saúde a gente vê ali claro uma sofisticação muito grande uma complexidade que é o que o tema exige mas a gente percebe também todo o conjunto de debates e de pactuação que a sociedade precisa realizar sem esses avanços sem essa pactuação meritória desses projetos dessas digamos assim dessas dúvidas que surgem ao longo do processo legislativo é difícil uma sociedade inclusive não apenas desenvolver a defesa do consumidor mas ela conseguir o desenvolvimento então eu quero louvar essa audiência pública acho extremamente importante que o legislativo sobretudo o legislativo estadual e o municipal também participem desses projetos dessas discussões porque não é algo simples de se fazer por exemplo quando a gente olha para a saúde suplementar a gente tem um ditame constitucional muito relevante há uma decisão constitucional que diz que a saúde pública ela precisa ser suplementada ela pode ser suplementada discutir os limites de cada um desses papéis faz parte do debate que a sociedade precisa adentrar sem esse debate nós não vamos conseguir avançar sem essa discussão de mérito nós não vamos conseguir avançar eu quero chamar a atenção aqui para um ponto que me pareceu extremamente relevante o que a gente discute num projeto como esse é a saúde é a saúde seja ela prestada sobre o ponto de vista público ou seja prestada suplementada sobre o ponto de vista privado mas ela não deixa de ser a saúde quando nós olhamos por exemplo para o rol de procedimentos nós temos ali evidentemente uma questão de gestão de como essa saúde vai ser entregue mas não se engane o primeiro debate de um rol como esse é se discutir qual é a saúde que o nosso cidadão merece qual a saúde que ele precisa ter entregue no seu dia a dia quando nós admitimos que um controle judicial seja feito ao lado das discussões de uma saúde pública me parece algo bastante preocupante para toda a sociedade porque se essa decisão ela passa a ser uma decisão livre aberta a critério de cada situação de cada casuística não me parece que o poder judiciário está aparelhado está estruturado tem na sua institucionalização todas as ferramentas necessárias que a saúde pública detém para determinar esse processo então me parece que é bastante importante fazer esse debate eu concordo aqui com o ministério público de minas gerais que o ricardo colocou que o marcelo colocou que a frânio e o que mariuxa colocou não é um projeto simples esse projeto ele é demorado porque ele tem várias decisões que precisam ser decididas são escolhas que precisam ser feitas escolhas de mérito substantivas e sem essas escolhas e sem essa decisão não é possível se avançar não decidir questões fundamentais sobre saúde pública e saúde suplementar faz com que esse tema seja decidido por outro poder que está menos institucionalizado para debater o tema tem menos ferramentas menos estrutura o que pode levar então a uma perda de todos o desafio que nós temos hoje não é discutir apenas a saúde suplementar mas é a saúde pública como um todo é a saúde da população brasileira e passa necessariamente por esse marco legal todos esses anos eles representam a complexidade desse processo o projeto não é simples mas ele é sim possível de ser debatido e é necessário que ele seja encaminhado não é possível também se tratar esse projeto eu diria apenas com impressões apenas com discursos apenas com uma superficialidade porque ele pode machucar toda a sociedade brasileira ele demanda decisões substantivas que saúde nós queremos que saúde nós podemos e como nós mantemos a inclusão e a proteção de todos esses consumidores neste regime que precisa ser minimamente viável não se revoga a lei da gravidade com discursos não se cria direitos sem que eles de fato tenham alicerce e tenham condições para que eles possam existir com cobertor curto a sociedade precisa fazer escolhas não fazer escolhas é deixar a escolha no pior caminho possível porque ela será tomada em algum momento e eu diria nem sempre da forma mais acertada nem sempre da forma mais saudável para toda a população esse projeto não é simples mas ele é fundamental ele vai exigir de cada um um debate bastante substantivo o que é justo o que é injusto o que é possível o que não é possível e sem esse debate nós não vamos avançar porque esse tema vai voltar vai voltar para a barra dos tribunais e nós vamos de novo patinar e encontrar soluções acessórias provisórias casuísticas e dessa maneira não se constrói um país não é com remendos não é com faltas de decisões que nós vamos adiantar e que nós vamos levar o desenvolvimento para toda a sociedade então com isso eu quero fazer esse registro da importância desse debate do mérito que precisa ser cada vez mais não só escrutinado um ponto que eu acho que é importante esclarecer aqui que foi trazido pela doutora Mariúcha que estava no projeto mas felizmente não está no relatório final que é se afastar a aplicação do código de defesa do consumidor acho que isso é um consenso hoje não se avança hoje numa legislação se retirando direitos dos consumidores mas se avança se respeitando esses direitos então era uma emenda que existia não foi acolhida pelo relatório então eu tenho a tranquilidade de dizer que não há essa previsão de se afastar da aplicação do código que me parece um ponto positivo e há também um outro ponto que merece um destaque bastante substantivo não se trabalha a saúde se lidando apenas com a doença se trabalha a saúde pública ou suplementar se trabalhando com a prevenção em 2030 o Brasil será um país de idosos nós precisamos de prevenção a conta não se fecha não é apenas para a defesa do consumidor não se fecha para a sociedade brasileira e é necessário se incluir sim programas de prevenção programas que cuidem da saúde como saúde isso implica não apenas em medicamentos não apenas em hospitais e cirurgias mas em medidas preventivas educativas e nesse sentido senhor presidente deputado penso que a assembleia teria uma enorme contribuição em se aliar e se conciliar e se articular a educação com as medidas de prevenção à saúde isso é algo extremamente necessário como é também se tratar diretamente com a população idosa nós precisamos nos preparar como sociedade para esse cenário que já está acontecendo então eu imagino que há um largo campo de produção legislativa quando procura se articular nos programas de educação de educação básica de educação do ensino médio sobretudo as medidas de prevenção em relação à saúde a alimentação é um tópico que por si só tem uma autonomia e uma relevância estratégica para toda a nossa sociedade então a assembleia tem como sempre como um dos marcos do processo democrático e de desenvolvimento da sociedade uma tremenda responsabilidade e endereçar essas preocupações que estão relacionadas aos idosos estão relacionadas às crianças estão relacionadas à educação e à prevenção de uma forma substantiva traçando programas alocando recursos monitorando a aplicação a aplicação desses recursos e os resultados finais para toda a sociedade nós não vamos ter saúde se não trabalharmos com prevenção não vai existir prevenção se a cultura da saúde não fizer parte da vida de cada brasileiro crianças jovens adultos e idosos e me parece que essa seja uma questão nevrálgica para todos nós quando nós olhamos os programas ou o monitoramento o acompanhamento dos programas de educação e prevenção nós vamos verificar o desafio que nós temos não falta recursos falta aplicação falta planejamento falta programas os programas existentes precisam de contribuição para o acompanhamento para a verificação da efetividade precisam de métrica nós temos um grande desafio ele não passa apenas por um projeto de lei mas ele passa também por ações que nascem dessa casa e de iniciativas como essa muito obrigado eu agradeço ao doutor Ricardo Morichita presidente do Instituto de Pesquisa Jurídica e Sociais de Brasília que presenta a nossa audiência pública brilhantando a reunião e dizendo realmente dessa necessidade que o poder legislativo tem que ser mais ágil mudar as suas regras seus regimentos ser mais mais rápido dada a necessidade da modernidade do mundo e para que o poder judiciário não venha a legislar como tem legislado na ausência desse consenso dessa força e isso deixa realmente haver navios e o executivo com as medidas provisórias também e assim por diante então é uma situação que o poder legislativo tem que se reencontrar novamente e os seus regimentos serem reformados suas formas de procedimento de trabalho serem modernizadas ponta e online para o século 21 a fim de suprir essa velocidade demanda da sociedade que é encontrada muitas vezes na caneta de um advogado numa petição numa barra de um tribunal certa ou errada certa injusta ou justa ela acaba sendo dando vazão lá já que aqui não resolve e nós precisamos ter essa agilidade eu quero abrir a palavra para os convidados que querem fazer considerações finais agora nesse momento doutor Marcelo rapidamente só que eu fiz uma ponderação no início e ela não foi discutida aqui aproveitando o relatório final sobre a situação que recebemos da urgência e emergência que um dos apensos excluiu o atendimento de urgência e emergência para aquela segmentação que não fosse hospitalar se isso está no substitutivo se isso não foi não avançou só para a nossa tranquilidade que nesse tema da urgência e da emergência que hoje é garantido a todas as segmentações e havia um dos apensos que informava que só seria garantido a quem tivesse o plano hospitalar quem tivesse o plano ambulatorial não teria esse tipo de atendimento é só para esclarecimento Mônica ou Ricardo e se puder nos encaminhar também Ricardo por gentileza esse relatório final para que tivéssemos noção do que a Assembleia atendendo o pedido do deputado Zonete poderia contribuir junto ao Congresso Nacional a Câmara e por último deputado Filipe Tio eu queria aproveitar a presença aqui da Mônica pessoa que a gente já conhece há um tempo uma técnica muito estudiosa no assunto nós já temos uma nova surpresa vindo aí que é a informação de que haverá a possibilidade de pagar franquia para os planos de saúde não é tema da nossa audiência pública mas é tema de saúde então se houver possibilidade se autorizar a Mônica que tiver condições ou o Ricardo de falar alguma coisa sobre esse assunto que a notícia que chega para nós é essa plano de saúde poderá ter uma franquia com o mesmo valor da mensalidade então a gente fica assustado com essas informações igual o Ricardo me falou então se puder se houver condições de falar um pouquinho sobre a franquia aproveitando a presença aqui seriam as minhas considerações finais senhor deputado muito obrigado a doutora Mônica poderia responder isso ou o doutor Ricardo quem que o Ricardo o Ricardo o Ricardo Orchita ou a Mônica o Musa não sei quem urgência e emergência e a franquia em relação a urgência e emergência a gente não localizou nesse último substitutivo nenhuma restrição de direito em relação ao que já está posto eu reforço que permanece ainda em segurança jurídica a incerteza em relação a divergência posta da norma da lei 9656 e a resolução com o Sul 13 daí eu entendo como necessária a previsão na lei das regras que delimitam a cobertura de urgência e emergência nos casos em que o plano por exemplo plano ambulatorial que não prevê uma cobertura hospitalar como é prestado esse atendimento é importante ressaltar que hoje essa cobertura é limitada as primeiras 12 horas mas que são realizados todos os procedimentos necessários em relação a preservação da vida do beneficiário e após esse prazo o beneficiário é transferido para o sistema único de saúde se ele não tem direito àquela cobertura mas é necessária essa padronização da regra e do melhor conhecimento do contrato pelo consumidor no momento da contratação se ele pretende ter uma cobertura mais ampla se ele pretende ficar num plano ambulatorial ou um plano hospitalar enfim é importante a escolha a informação subsidiando a escolha mas em relação ao blocão eu não localizei nenhuma restrição de direito nesse sentido o que eu reforço é que é necessário uma padronização para a redução da judicialização dessas questões como eu disse traz insegurança para o beneficiário traz insegurança para a operadora que se vê obrigada também a cobrir procedimentos que não estão a cobertura que não foi contratada em relação a franquia doutor Marcelo é importante a gente colocar eu acho que isso está na ordem do dia e foram veiculadas algumas notícias que demonstram um total desconhecimento do instituto tanto a franquia e há também uma confusão em relação que seja franquia que seja coparticipação a franquia é um mecanismo de fator moderador de utilização e é importante que ela seria uma opção adicional ao consumidor um novo produto para ser contratado que também é importante reforçar ele já consta da lei 9656 ou seja ele já consta da lei há 20 anos não é uma novidade mas que só agora vai ser regulamentada a INES está fazendo um grupo de trabalho sobre isso onde ela está estabelecendo parâmetros para percentuais de coparticipação que é um outro mecanismo financeiro e um fator de moderação de utilização e também está procurando regulamentar isso o foco de fornecer essa opção adicional ao consumidor é também promover uma melhoria na eficiência do plano porque se a gente tem hoje um beneficiário numa situação de passividade que delega as decisões de saúde dele ao médico à operadora ele espera que a empresa cuide dele mas ele não tem esse poder de escolha mais reforçado e com a franquia o consumidor teria um envolvimento mais ativo na utilização do plano ele entende as consequências financeiras do seu comportamento ele toma maiores decisões em relação à sua saúde e ele a partir do momento em que ele ele vai participar de determinados procedimentos ele é o que a gente chama de escolhas conscientes choosing wise ele vai ter maior interesse em entender se aquele procedimento é o mais adequado para o tratamento e quanto que custa aquela cobertura é importante ressaltar também ao contrário do que tem se veiculado aí na imprensa é que muitos procedimentos não a franquia não incidirá em muitos procedimentos como consultas quatro consultas a cada 12 meses isso tudo está na proposta da ANS é uma proposta pública está disponível no site exames preventivos não são passíveis de franquia tratamentos para doentes crônicos exames de pré-natal e também não é permitida a incidência de franquia num contrato em que o beneficiário já tem co-participação ou seja ele paga por exemplo 30% do procedimento então é importante uma maior informação sobre a franquia e ressalto que é uma opção adicional para o consumidor não implica em nenhuma restrição de direitos todos os produtos postos no mercado prevalecem seria um adicional vou passar a palavra ao doutor Carlos Musa doutor advogado da Unimed Uberlândia representando o seu presidente doutor Sábio de Moraes só no sentido de contribuir doutor Marcelo especificamente com relação a questão da carência concordo com a doutora eu não tenho dúvidas que a dúvida persiste hoje o que a gente tem é a consult 13 que fala aqui em estado de urgência e emergência o usuário passa a ter cobertura nas primeiras 12 horas regime ambulatorial e a lei 9656 no seu artigo 12 inciso 5 letra C fala de forma taxativa 24 horas por urgência e emergência criando a dicotomia então hoje a problemática que a gente tem se hoje o usuário nos acionar via NIP via NS e eu fizer a defesa dizendo olha dei cobertura ambulatorial nas primeiras 12 horas eu vou ter isso na defesa administrativa porém se for para o judiciário o judiciário hoje entende que é 24 horas pura e simplesmente quando a gente vai para o projeto de lei analisando ele no seu todo hora nenhuma foi falada em carência a exceção de um ponto só que quando ele fala lá no seu artigo no artigo 10 inciso inciso 4 ele fala especificamente com relação a questão da portabilidade e ele fala lá que o plano o usuário pode contratar quando ele vai fazer aquela migração para outra operadora que ele pode contratar um plus pode ser maior do que tem a gente sabe o critério de hermenêutica como é um critério excepcional ele tem que ser analisado restritivamente então eu aplicaria aqui só para a questão da portabilidade e aí ele vem sim e lista os 3 itens da 9656 24 horas por urgência e emergência ele lista 300 dias para parte 180 dias para a internação hospitalar e a internação ambulatorial e volta a dizer 24 horas para urgência e emergência quando a gente faz a interpretação teleológica o objetivo que o treinador teve aqui que o legislador teve aqui foi no sentido de sim dizer que é 24 horas pura e simplesmente a cobertura fato é que ele não esclareceu porque ele jogou dentro de uma closa absolutamente restritiva que trata de portabilidade então no meu ponto de vista persiste o dilema eu quero agradecer ao brilhante advogado doutor Carlos Musa da Unimed de Uberlândia que está comparecendo nessa audiência só de Uberlândia especificamente para vir aqui a brilhantar o trabalho a convite dessa comissão e lamentar mais uma vez mais uma dessas agências essas agências que deveriam ser de estado que são agências políticas e que nós não temos um pingo de confiança nela desde que o PT inaugurou a era de que o Renan indica o Juca indica o fulano indica e a agência virou cabide de indicação de político de deputado isso não era o projeto do PSDB lá atrás a agência sueca não é assim a agência inglesa não é assim agora aqui Tupiniquim junta os coronel do Nordeste junta a turma cada um põe uma na NTT põe uma na enfia esses caras para tudo quanto é lado para defender as empresas normalmente para pegar dinheiro nós sabemos que funciona assim é só abrir as CPIs e conversas telefônicas da Polícia Federal que vocês vão ver o que é que é ainda não chegamos nessas agências que precisam ser investigadas depois que o PT fez isso mas a agência nacional do saldo mais uma vez está muito ocupada tem pouco funcionário deve estar faltando funcionário ganha pouco você está entendendo? essa agência que foi convidada há meses atrás já disse o seguinte senhor deputado para tanto incumbiu-me o diretor presidente da NS doutor Leandro Fonseca da Silva de agradecer imensamente a oportunidade de informar no entanto a impossibilidade de sua participação e do envio de representantes em razão do comprometimento de agendas cordialmente Luiz Gonzaga Morim Luz Coronel gerente geral de relações institucionais substituto está aqui o endereço de Brasília quer dizer é o que eu falo essas agências deviam passar longe de indicação política mas isso virou indicação política lá no Congresso cada um põe uma boquinha o deputado quer indicar esse povo nós temos que ver um jeito da forma dessas agências isso aqui era para não ter política era para ser técnico então na verdade na hora de vir ter uma discussão aqui com o Polito não aparece não aparece a NTT não aparece a agência de aviação civil aí as empresas a área faz o que quer as empresas de farmácia faz o que quer lá nessa agência as empresas de transporte faz o que quer lá na NTT na aviação civil a TAM e a Azul faz o que quer com a Gol Cartel vira isso aí tem um monte de órgão para cuidar e a turma deita e rola em cima disso aí então o modelo tucano foi um modelo correto copiado das sociais democracia europeia veio para o Brasil o PT conseguiu botar só a indicação política foi isso que aconteceu nos últimos 12 anos e perverteu esse modelo que o Fernando Henrique inaugurou que é um modelo hoje nós vamos pregar o ferro lá no Congresso Nacional firme nessas áreas de porrete com uns pregos na ponta na cabeça deles precisa aprender lagar de ficar lá defender o interesse que era do consumidor que é do povo brasileiro a serviço de deputado que indicou fazendo serviço para as empresas isso nós temos que acabar no Brasil com esse tipo de política acabar com esse tipo de coisa no Brasil com essa malandragem nós somos pessoas de bem temos que acabar e pôr o dedo na ferida em cima desse trem meter o dedão na ferida e deixa gritar e deixa espernear porque os países não avançam se avançar um pouquinho já está bom pelo menos uma contribuição nós temos mas tem que avançar e eu tenho certeza que fico repúdio dessa comissão a não vir num debate dessa agência nacional de saúde que foi convidada com um mês de antecedência e não tem um filho de Deus lá para vir aqui ver o que estão pensando sobre isso e que é a agência que decide sobre as normas de saúde do Brasil sobre os registros dos remédios sobre tudo é um poder enorme essa agência muito poderosíssima e que está aí precisando prestar satisfações mas isso tem que mudar isso tem que mudar essas agências tinham que ser permanentemente com as câmaras municipais com as assembleias com a sociedade civil organizada com os poderes legislativos estar presente representando de forma institucional o pensamento dessa agência que é um pensamento devido ser uníssimo técnico sem dementes políticos ou lados partidários de PT e PSDB ou ligada a políticos de qualquer matiz você está entendendo dado o trabalho técnico importante de responsabilidade sobre vida sobre investimentos sobre dinheiro sobre saúde do povo brasileiro fica aqui nosso nosso desdenho a esse papel enviado e ninguém aparecer aqui para discutir isso não resolve para nós aqui vamos mandar inclusive uma carta para a agência nacional de saúde falando que ela quer saber que dia que vão aparecer alguma dessas agências aqui na assembleia hoje acho que isso aqui não é uma casa que representa o povo de Uberlândia de Belo Horizonte de Muriaé de todo mundo que está aqui que teve votos nós estamos aqui gastando dinheiro transmitindo televisão cheio de assessor cheio de coisa para que vocês não vêm aqui chama que o denito não aparece chama que esse povo do governo federal por isso tem que esvaziar o governo federal esvaziar o governo federal para as cidades para o estado esvaziar a União porque a União é água abstrata esse que lá em Brasília numa ar-condicionado era dessa lá palpitando sabe lá fazendo o que com os gabinetes fechados ninguém sabe daquilo lá em Muriaé ninguém sabe disso em Bernardo ninguém sabe disso em Cabo Abrola no Pernambuco o que está acontecendo lá em Brasília então fica difícil desse jeito centralizar tudo na União é muito complexo um país desse tamanho com 5 mil e tantos municípios da forma que está tão centralizado na mão da União tudo quanto há dinheiro, recursos, estrutura o cara querendo um gabinete desse resolver os problemas de Cabo Abrola não vai resolver os problemas de Cabo Abrola entendeu vai dar confusão como tem dado então na verdade é isso nós precisamos descentralizar no Brasil alguém mais quer fazer um uso da palavra para as conclusões finais eu quero agradecer realmente aqui o senhor todos os presentes o senhor o senhor Afrânio gerente de fiscalização contor do Procon BH o senhor Ricardo Augusto Amorim César assessor jurídico do Procon Estadual de Minas Gerais se apresentando o senhor Mauri Aritimos o senhor a senhora Mônica Figueiredo Costa gerente jurídico da Federação Nacional de Saúde Suplementar muito obrigado pela sua atenção pelas explicações clarividências que o senhor e o senhor Hiroshi falou aqui e nós temos a certeza que foram esclarecedoras e vai constar aqui inclusive essas observações do nosso documento Murichita Murichita Hiroshi onde é que eu estava com Hiroshi é o lá e o outro é o outro Murichita eu gosto do João Leite amigão de japonês me apresentou o Nakagawa o Ogawa da Nippo Estil é Gawa tem eu já estou com a lista de nome de japonês para decorar agora é muito o João é especialista em decorar sabe tudo chega lá na Nippo Estil chega sabe o nome de cada japonês eu falo João esse aí como é que chama ele me passa o nosso seu fulano tá bom tudo bem então agora acabou a brigada da Uzi Minas a paz foi lá na Índia assinar um acordo não é o João Leite o João Leite jogou jogar água benta porque se quebrasse a Uzi Minas o Vale do Aço estava danado então ajudou a jogar água benta nisso e parece que resolver não é o João Leite foi lá na Índia assinar um acordo ele foi escolher a Índia mas pacificou a Uzi Minas é uma empresa importante para Minas Gerais para a história do Aço e nós ajudamos com muito saque com muita como é que é que fala João Leite você não bebe eu também não mas sushimi salami a pô excelência saque mistura com leite azeda é azeda é verdade a pôr pano quente lá no problema com italiano e argentino que o negócio estava fumigando italiano argentino e japonês é uma combinação meia complicada mas para graça de Deus em nome do povo de Minas Gerais a Uzi Minas está de pé dando lucro e agora pacificado para poder andar para frente porque nós não podemos falir mais uma empresa em Minas Gerais Deus nos livre e guarda mal Uzi Minas que rebentaria o ar do vaso uma região inteira de Minas Gerais ali de Patinga tudo e com a graça de Deus as coisas voltaram ao trilho e à normalidade então isso é muito bom e ficamos satisfeitos mas eu agradeço a todos os presentes aqui o senhor Ricardo Morochita a Hariusha Braga Augusta o doutor advogado esse brilhante advogado esse jovem talentoso que é dedicado a sua vida a essa área jurídica o senhor Carlos Musa o doutor Carlos Musa advogado da Unimed de Uberlândia que vem representando aqui o doutor Sábio de Moraes não estou podendo deixar de falar das 150 mil vidas que a Unimed atende Uberlândia se tirar a Unimed de Uberlândia a prefeitura de Uberlândia vai a falência total seria o caos e o colapso falência total a Unimed tem um papel tão importante como cooperativa dentro de Uberlândia atendendo essas 150 mil vidas porque a Unimed já descarrega desde o sudoeste goiano a divisa ali de São Paulo toda em cima da prefeitura de Uberlândia que não recebe esses recursos que é uma situação regional gigantesca e muita grande parte da sua própria população é atendida no sistema complementar de plantas de saúde eu cito aqui a Unimed tem outros também privados que estão lá as outras empresas privadas Badesco seguradoras e etc que cumprem também esse papel mas que nós conhecemos acompanhamos esse trabalho ao longo desses 25 anos de vida pública e realmente sabemos da seriedade e que a Unimed tem investido muito na prevenção da saúde através de programas de palestras nós mesmos fazemos várias lá eles sempre apoiaram é uma turma muito séria que está preocupada com a prevenção dentro do possível e que é um caminho para se ter saúde prevenir nós termos uma maior prevenção então agradecer o doutor Carlos Mus muito obrigado por se deslocar de Uberlândia diretoria do Unimed por ter o atendimento a compreensão da importância do convite já que a Agência Nacional de Saúde não tem essa compreensão acho que nós estamos aqui à toa e que não tem ninguém lá um filho de Deus para vir aqui você deslocou de Uberlândia ela deslocou do Rio ou deslocou de Brasília cada um vem de um lado mas o órgão que é o responsável não tem tempo de vir aqui não tem mas cobra taxa até para entrar lá dentro taxa até para entrar entrou deve ter taxa de entrada na ANS que é qualquer coisinha que você vai tirar um registro de um remédio lá é um milhão 500 mil 300 mil 100 mil dinheiro tem muito na Agência Nacional mas para mandar um filho de Deus aqui explicar para nós o que está acontecendo com o plano de saúde o que vai acontecer com essa lei que está lá no Congresso ou eles não estão fazendo nada não sabem de nada uma agência tem que ter uma articulação institucional jurídica, legal participativa fica aqui o nosso protesto então manda as notas para o presidente da ANS e para o rapaz que me respondeu aqui porque eu gosto de falar mandar escritinho para eles o que eu falei aqui que eu não tiro uma vírgula como deputado estadual representante do povo de Minas Gerais para que eles saibam que aqui existe gente que está preocupada com o problema dessa mudança na legislação dos planos de saúde e defende o consumidor mineiro e enfim o consumidor de todo o Estado de Minas Gerais eu acho que a reunião foi cumprida a definição agradecemos a presença de todos o PROCON da Assembleia brilhantou também aí com a nossa prata da casa doutor Marcelo Barbosa muito obrigado e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e termina e até a próxima reunião e até a próxima reunião e até a próxima reunião e até a próxima reunião